Algumas pessoas odeiam receber muita atenção, afinal nem todo mundo se sente à vontade sob a pressão dos olhares alheios que, com frequência, são carregados de reprovação. Mas existem pessoas que, por outro lado, fazem tudo o que podem para se destacar na multidão. Obviamente, a maneira mais fácil de fazer isso é com roupas diferentes e com um visual exótico. Mas, se isso é algo que você não tem de nascença, você pode sempre recorrer a variadas modificações corporais, como o piercings ou tatuagens. No entanto, é preciso ter cuidado com isso. Existe o risco de você não conseguir parar a tempo. No vídeo de hoje, falaremos exatamente sobre casos como esses. Você vai conhecer a história de pessoas que, por causa de seu jeito de serem originais, passaram de todos os limites. Vamos lá! Alargadores nas orelhas Na primeira década do século XXI, os alargadores passaram a fazer parte da moda da cultura rock juvenil. Essas joias geralmente são inseridas em um buraco alargado no lóbulo da orelha. Esses acessórios podem ter tamanhos e formatos diferentes e, às vezes, são colocados em outras partes do corpo, como, por exemplo, as bochechas, o nariz, a língua ou o lábio. Obviamente, nem todo mundo compreende a estética dessas joias. Mas não pense que elas surgiram nas nossas vidas graças às pessoas que curtem gêneros musicais pesados. Não! Na verdade, essa modificação corporal era muito comum entre os povos primitivos. Os alargadores podiam ser vistos frequentemente nas orelhas dos povos indígenas da África, por exemplo. Já no hinduísmo, esses expansores são vistos em muitas culturas de divindades religiosas. Segundo alguns rumores, até mesmo o faraó Tutankhamon, do Egito Antigo, usava alargadores nas orelhas. O tamanho dessas joias pode ser bastante variado. Os mais comuns geralmente não passam de 10 milímetros de diâmetro. Mas se a pessoa quiser, a orelha pode ser esticada várias vezes mais. No entanto, ela não é infinita. A pele pode simplesmente acabar não aguentando tanta pressão. Mas o exemplo desse cara prova justamente o contrário. Graças aos seus alargadores de 10 centímetros, ele se tornou um verdadeiro recordista do livro Guinness dos Recordes. Os bonecos nas orelhas de Cala Kaiwee, do estado americano do Havaí, são tão grandes que é possível passar a mão de um adulto por elas. O mais curioso é que elas não foram feitas com a ajuda de algum tipo de intervenção cirúrgica. E sim, foram gradualmente alargadas ao longo dos anos. Além das joias espetaculares nos dois lóbulos das orelhas, Cala possui muitas outras modificações em comuns. Como por exemplo, chifres de silicone implantados sob a pele da testa, um monte de piercings espalhados pelo rosto, outros alargadores nas narinas e um corpo quase todo coberto de tatuagens. Esse cara é dono de um grande estúdio de tatuagens e de outras modificações corporais. O que na verdade não é nada surpreendente. Homem-papagaio Antes, esse cara da cidade britânica de Bristol se chamava Ted Richards, mas agora sua identidade tem o curioso sobrenome de Parrot Man. Pois é, é isso mesmo. Há muitos anos, este homem tenta alcançar uma máxima semelhança com seus amados pássaros. Para isso, ele fez mais de 100 tatuagens no seu rosto e no seu corpo. Além disso, o Ted tem mais de 50 piercings, tatuagens nos olhos e uma língua bifurcada. Para se parecer com seus amigos faladores cheios de penas, este cara até mesmo cortou as orelhas. Essa operação, a propósito, teve um lado negativo. Depois de se livrar dessa parte do corpo, o Ted percebeu que não tinha mais onde apoiar os óculos. Então, ele teve que voltar ao cirurgião e colocar pequenos implantes de silicone debaixo da pele. Mas o desejo desse homem de se juntar a seus animais de estimação a lados não se limita a experimentos com a sua aparência. O Ted transformou a sua casa em uma grande gaiola de pássaros, onde vive com outros membros de sua espécie e, às vezes, até come a mesma comida. Ted fez sua primeira tatuagem em 1976. Desde então, as modificações corporais se transformaram em uma grande parte de sua vida. Ele não se relaciona com sua família, mas afirma que seus amados papagaios há muito tempo substituíram seus parentes. Sou um pouco extremo, mas se ele não faz mal a ninguém, será que podemos realmente julgá-lo? No ano passado, o Ted ficou noivo de sua namorada, Rebecca, quem compartilha totalmente sua paixão. Mas a ciência tem uma explicação lógica para os comportamentos como o do Ted. Se chama disforia de espécies. É uma condição na qual as pessoas se sentem desconfortáveis no corpo humano e se associam com outro tipo de mamífero ou com qualquer outro animal. Eterno palhaço! Algumas pessoas têm um certo pé atrás com palhaços. Outras chegam até a ter medo deles. Existe na psicologia um tipo de fobia associado exclusivamente a isso. Richie, de Los Angeles, é exatamente o oposto. Na infância, seu pai o levou a um show de fantasias, onde ele viu um palhaço pela primeira vez. Aquela imagem de uma pessoa alegre com nariz vermelho e peruca multicolorida o fascinou tanto que o garoto decidiu se tornar um deles quando crescesse. Mas então surgiu um problema. O Richie também era louco para ser cabeleireiro. Sem pensar duas vezes, ele encontrou uma maneira de combinar esses dois sonhos. O cara decidiu cortar o cabelo das pessoas vestido de palhaço, surpreendendo-as com habilidades de malabarismo e outros truques ao longo do processo. Passado algum tempo, a descoberta do criativo barbeiro alcançou algum sucesso, mas surgiu o problema. Richie tinha muita preguiça de ter que aplicar maquiagem no rosto com frequência e retocá-la ao longo do dia. Então, ele tomou medidas drásticas. O cara simplesmente imortalizou em si o visual de um palhaço. Ele tatuou o rosto, torceu o bigode, colocou implantes, subiu a pele e pintou o cabelo de vermelho. Aparentemente, os clientes adoram seu visual, mas não dá para negar que, com uma tesoura em mãos, ele fica bastante assustador. Recordista de tatuagens Talvez a coisa mais importante para ter uma vida longa e feliz com alguém seja encontrar uma pessoa tão louca quanto você. Assim, você nunca ficará entediado com ela. Estes dois são a prova viva dessa teoria. Eles são o Charles Helmke e a Charlotte Gutenberg, os idosos mais tatuados do planeta. O corpo de cada um deles é quase 100% coberto por desenhos. O mais curioso é que Charlotte, que há pouco tempo fez 70 anos, tinha feito sua primeira tatuagem aos 57 anos de idade. Isso aconteceu imediatamente após a morte de seu primeiro marido e sempre foi contra esse tipo de decoração no corpo feminino. Ela conheceu seu novo e mais compreensivo companheiro, Charles, em 2006. Isso aconteceu em um estúdio de tatuagem pouco antes dela começar uma sessão, para fazer uma tatuagem muito grande no quadril. A mulher estava visivelmente nervosa e Charles, como um verdadeiro cavalheiro, gentilmente pegou sua mão e conversou com ela por duas boas horas. Foi assim que começou a incrível história de amor deles. Charles, oito anos mais velho que sua amada, fez sua primeira tatuagem no final dos anos 50. Naquela época, ele servia no exército americano, mas a coisa não parou por aí. Ao voltar para a vida civil, o cara continuou a adicionar cada vez mais desenhos ao seu corpo. E hoje em dia, quase não há mais espaço nele. Charles e Charlotte ainda têm outros dois recordes, o de maior número de tatuagens de caveiras e de penas, respectivamente. Curiosamente, os pombinhos não têm nenhuma tatuagem igual entre eles. Alienígenas da Terra Dificilmente alguém no nosso planeta pode dizer com certeza que os alienígenas existem. Ou então dizer qual é a aparência deles. O pombinho está desculpado. Mas essas pessoas do Canadá são bem parecidas com eles. No Instagram, eles lutam contra o mundo da moda contemporânea e aparecem diante dos seguidores com os visuais mais incríveis. O nome do casal é Hannah Rose Dalton e Steve Raj Baskaran. Os dois têm menos de 30 anos, mas já estão fazendo uma verdadeira revolução na indústria da moda. O estilo do trabalho desses designers incomuns é caracterizado por texturas estranhas e temas de terror. Esses dois costumam, por exemplo, criar roupas com a forma de pele humana ou criar algo parecido com a aparência dos zumbis. Ou seja, eles estão fazendo tudo o que podem para combater as marcas tradicionais de sucesso comercial. Para eles, as tendências e as marcas de roupas de luxo não passam de lixo e não faz sentido gastar seu dinheiro com elas. Eles acreditam que o único critério ao escolher roupas deve ser que ela seja algo que a pessoa goste. O curioso é que Hannah e Steve vestem as roupas que criaram não apenas para sessões de fotos ou entrevistas. Eles dizem que o visual alienígena já se tornou parte do seu dia a dia. Eles se vestem com roupas normais só durante o treinamento na academia. Ah, e todas as manhãs deles começam com o barbear das sobrancelhas e da cabeça. Antes de se conheceram, os dois não se destacavam pela originalidade na escolha de suas roupas. A Hannah diz que ela apareceu em uma bibliotecária e o Steve simplesmente não conseguia encontrar seu próprio estilo. O encontro deles mudou tudo na vida dos dois designers. Eles alcançaram não só a liberdade de expressão, mas também um negócio comum e com bastante sucesso. Até a famosa revista de moda Vogue escreveu sobre esse dueto inimitável. Tatuagens sem fim. O preto é uma cor que certamente nunca sai de moda. É absolutamente universal. Dependendo da situação, pode ter um ar severo, solene, sedutor ou de luto. A propósito, essa é uma cor muito popular na indústria das tatuagens. Os trabalhos que usam só preto tem até um nome especial, Black Work. Pode ser uma pequena área do corpo, fechada com tinta preta ou simplesmente um padrão geométrico sombrio. Algumas pessoas cobrem metade dos braços ou pernas com essa cor. Mas no mundo não há um fã de Black Work mais apaixonado do que esse cara da Inglaterra. Por mais de 10 anos, ele pintou pouco a pouco seu corpo inteiro com tinta de tatuagem preta, sem poupar nem mesmo os lábios e os olhos. O resultado já parece muito assustador. Mas ele não pretende parar. Ele cobre as tatuagens com mais e mais camadas para que sua cor permaneça o mais saturada possível. Segundo ele mesmo, seu sonho era aparecer um personagem abstrato de uma pintura de Picasso. Se conseguiu ou não, é um ponto discutível. Mas o mais importante é que ele está mais do que satisfeito com seu visual. Donas de casa alienígenas. Em 1972, o famoso escritor americano Ira Levin escreveu o romance Mulheres Perfeitas. Baseado nele, foi filmado no início do século XXI um drama de ficção científica com Nicole Kidman no papel principal. O enredo é baseado em donas de casa, exemplares, que são todas bem cuidadas e amigáveis, mas escondem enormes segredos. Essas personagens se tornaram a inspiração da artista e modelo britânica Juno Birch, que adora se transformar em versões alienígenas de esposas e mães exemplares. Nas redes sociais, a garota publica vários vídeos e fotos, nas quais ela se veste com roupas dos anos 50 e 60 e aplica uma maquiagem especial. A Juno, por exemplo, frequentemente pinta seu rosto de rosa e roxo, o que a faz parecer ainda mais como uma visitante de algum planeta distante. A garota diz que desde a infância se inspirava nos filmes do diretor Tim Burton e nos personagens do famoso jogo The Sims. São justamente essas imagens que ela também tenta recriar em seus trabalhos incomuns. Homem Tatuagem Este é o Lucky Diamond Rich, e seu corpo está coberto de tatuagens em cerca de 350%. Como é? Como isso é possível? Muito simples. Este cara fez várias camadas de desenhos em absolutamente todas as partes do corpo, mesmo as mais íntimas. Portanto, não é de surpreender que este neozelandês esteja listado no livro Guinness dos Recordes como a pessoa mais tatuada de todo o mundo. O cara conta que se interessou por esse tipo de arte visual ainda na infância. Já naquela época, ele prometeu a si mesmo que, na idade adulta, faria tantos desenhos quantos coubessem no seu corpo. Bem, como já podemos ver, ele precisou apelar para uma segunda e uma terceira rodada, já que a pele não era suficiente para realizar todas as suas ideias. O Lucky passa quase todo o seu tempo livre no circo. Lá, ele trabalha como um malbarista profissional e engolidor de espadas. E, aparentemente, crianças e adultos não têm medo dele, e sim o adoram. Antes, o cara gastava todo o dinheiro ganhando em performances com tatuagens. Ele já não faz mais isso, porque simplesmente não há mais espaço em seu corpo. Agora, ele é quem pega a máquina e adorna a pele de outras pessoas. Caveira Viva As caveiras são talvez um dos desenhos de tatuagem mais populares. Muitas pessoas não hesitam em pôr essa imagem em seus corpos, pois não vem nela nada de irrepreensível. Mas o colombiano Eric Hincap Ramírez levou o amor por esqueletos a um novo nível. Ele fez de tudo para deixar seu próprio rosto o mais parecido possível com a caveira de um morto. Tudo começou com uma tatuagem enorme de ossos faciais. Bem, já vimos isso antes, embora seja muito assustador mesmo assim. Mas Eric não parou por aí. Ele removeu o nariz e as orelhas para chegar o mais próximo possível da realidade. O cara começou a modificar seu corpo aos 12 anos. Depois de ter perdido a mãe nessa idade tão precoce, O Homem Esqueleto acredita que dessa maneira ele se aproxima da vida após a morte e do momento em que a encontrará novamente no céu. Além disso tudo, Eric também cortou a língua e a pintou de cinza. E também fez uma tatuagem no branco dos olhos. No futuro, ele sonha em transformar todo o seu corpo na tatuagem de um esqueleto. O cara tenta não responder as críticas dos que não gostam, pois considera seus argumentos estúpidos. Afinal, todos somos exatamente iguais debaixo da pele, diz ele. Homem Zebra Você acha que todas essas tatuagens loucas e modificações corporais são um sinal de uma nova era? Nada disso. Horace Hitler nasceu em 1892 e cresceu em uma rica família inglesa. Ele serviu duas vezes no exército britânico e até participou da Primeira Guerra Mundial. Depois que o jovem voltou do campo de batalha para seu condado natal, Sir Ray, ele queria se tornar uma pessoa diferente. Então, ele foi até um famoso tatuador, um dos poucos existentes na época, e pediu para ele tatuar todo o seu corpo. O artista se chamava George Bushan, e ele cobriu o corpo inteiro de Hitler, com largas listras pretas que pareciam a pelagem de uma zebra. O tatuador levou cerca de 150 horas para concluir o processo. Além disso, o cara fez vários piercings. Na época, ele foi ajudado por um amigo veterinário. Outro amigo, um dentista, lixou os dentes de Horace para que eles parecessem presas. Foi assim que Horace se tornou uma das primeiras pessoas na história a fazer tantas modificações corporais. Mais tarde, o cara adotou o pseudônimo de O Grande Homem, que começou a se apresentar em circos ao redor do mundo. No auge de sua carreira, ele fazia 10 shows por dia. Quando a Segunda Guerra Mundial começou na Europa, Horace tentou ir novamente para o front, mas ele não foi autorizado por causa de sua aparência excêntrica. Então, ele decidiu organizar apresentações de caridade na sua terra natal, a Inglaterra, para doar os fundos para o exército. Isso aconteceu até o início dos anos 50, até que ele abandonou a arte circense quando estava no auge de sua carreira. A Inglaterra.